Olá, meu nome é doutor Alzheimer. Juntei na guerra lá no Haiti. O meu vô disse, sabe, eu gosto de crianças. Eu gosto de ir lá no Vietnã e eles comiam. Eu, criança, comunista, tenho que ir para a Ucrânia. Eles matavam muito comunista. É, o comunista. Na Ucrânia agora, e aí, defendei a Ucrânia. Um dia, eu vi da União Soviética, um avião passando. Disseram que é 7 mil para ir para a Ucrânia. Eu estou juntando dinheiro, mas eu não vou usar a arma. A arma machuca. Eu estou com a minha bandeira, com o meu coelhinho de pelúcia. Nós vamos ganhar a guerra.